Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa tarde a todos, Leone. De novo, muito obrigada por estar com nós durante este segundo dia da semana, o CIF. De novo, vamos acordarles, para poder participar, é muito importante que sua computadora tenha sonido e audio. Depois de 24 horas de terminar o webinário, um correo ou um e-mail vai mandar com o link desta gravação. Se você precisa fazer alguma pergunta, pode fazer em esta caixa, e depois nós respondemos qualquer pergunta. Também não se esqueça de abrir os formulários que temos aqui, abaixo Handouts, para poder guardá-los e revisá-los mais tarde. E com isso, vamos começar. Abertura O que eu tenho observado ao longo desse trabalho que já faz dois anos com esse programa é que ele tem ajudado muito as crianças. O que eu tenho observado aos dois anos com esse programa é que ele tem ajudado muito as crianças e adolescentes a enfrentar os desafios que são comuns dessa fase, que são tão conflituosos, que apresentam tantos altos e baixos para as crianças. E esse programa vem justamente para ajudá-las a enfrentar essas dificuldades, a perceberem que elas têm valor, ajudá-las a elevar a autoestima, a perceber a importância da família, a contar com as pessoas que realmente podem ajudá-las, a perceber a importância da escolha de amigos, de amigos verdadeiros mesmo, a perceber que elas têm um papel na sociedade. O Laios é um trabalho que contribui muito com o desenvolvimento da criança, trabalhando também a primeira coisa que eu acho que é primordial, a autoestima deles. Então eu acho que o primeiro é a autoestima, eles se conhecerem. Os nossos atendidos, através das habilidades adquiridas com o programa, demonstram uma mudança de comportamento grandiosa. A gente consegue ter um grupo mais coeso, troca entre os atendidos, os meninos conseguem respeitar as meninas e as meninas conseguem ter um olhar maior para os meninos. O autoconhecimento proporcionou isso para eles, o autocontrole, as escolhas conscientes. A amadurecer as suas ideias, os seus comportamentos, a lidar melhor com as suas emoções, com a família, com os amigos. E isso vem mostrando para todos nós que estamos na linha de frente, no dia a dia com eles, uma postura melhor, um certo amadurecimento, que eu acredito que até o final do ano isso vai melhorar cada vez mais, fazendo com que eles se tornem cidadãos melhor e com mais conhecimento. O programa Lions é um projeto muito interessante, porque ele me ajudou a passar por muita coisa, eu aprendi muita coisa também nele, tipo, manter o controle, as emoções, um monte de coisa em relação a isso. Quando eu cheguei na cidade, eu era muito briguenta, eu não gostava de nenhumas professoras, e o Lions me ensinou a me comportar, a ser uma pessoa que fala bem. Eu melhorei na escola, com a minha família também, aprendi a respeitar mais meu pai e minha mãe, parei de bater nas minhas irmãs. E o Lions, ele foi uma coisa que me ajudou muito, assim, a controlar meu temperamento, porque eu era uma pessoa que tinha um temperamento muito nervoso e pensar mais nas minhas atitudes, e é só isso. Então, eu comecei o Lions há dois anos, e só melhorou a minha vida, porque eu era muito bagunceiro, sabe? Aí agora eu fiquei, agora eu tô mais de boa, sabe? Eu tô, me dou bem com o meu pai, com a Fundais. O Lions me ensinou a ser meio que um homenzinho. Ele me ensinou a crescer, a fazer coisas boas, a amadurecer. Quando eu treinei na Fundais, eu era muito tímida, e o Lions me ajudou a me abrir mais para as pessoas, porque eu fiz amizades novas. Eu melhorei as minhas atitudes, e ainda bem que a professora professou nesse programa pra gente, porque muitas pessoas aqui, além de mim, chegam na Fundais um pouco tímidas, ou um pouco estressado. E eu agradeço a professora, primeiramente, por ter profissionado esse programa. Antes de eu participar do Lions Quest, eu era um pouco menos responsável, eu era mais tímida, e não sabia me relacionar direito com as pessoas. Mas agora que eu fiz o Lions Quest, mudou a minha vida, me deu mais responsabilidade. Agora eu sei relacionar com as pessoas, sei tratar elas bem, sem faltar com a educação, ou falar alguma coisa que ofende elas. E o Lions Quest transformou a minha vida desse tempo pra cá. Particularmente, eu sou fã, eu já declarei que eu sou fã do projeto, que eu acredito na benfeitoria do projeto, e acho que pra nós, professores, ele é de um know-how gigantesco, e só vem ajudar nas nossas atividades. O Lions me ensinou a ser meio que um homenzinho. Ele me ensinou a crescer, a fazer coisas boas. Quando eu treino na Fundais, eu era muito tímida, e o Lions me ajudou a me abrir mais para as pessoas, porque eu fiz amizades novas. Mudou a minha vida, me deu mais responsabilidade, agora eu sei relacionar com as pessoas, e o Lions Quest transformou a minha vida desse tempo pra cá. Olá, Lions de América Latina. Feliz dia de hoje. I am excited to be a part of this special event and commend your efforts for putting together and implementing a virtual LCIF week, especially during this time when all of us are at home and contained in our immediate communities. It is important that we come together virtually to connect. I hope this week is successful, not only in participation, but in donations to LCIF. Your involvement and support means so much to me and to Lionism around the world. And I ask you today, while recognizing the incredible generosity of donors within Constitutional Area 3, to consider donating as well. This would result in receiving your own well-deserved recognition. Thank you all for your leadership and for your commitment to LCIF, to Campaign 100 and to the world in need and for participating in LCIF week. Now more than ever, we need to make our most ambitious campaign to date a success so that we can continue to address global issues affecting the most vulnerable populations for many years to come. Thank you. Boa noite a todos, queridos líderes, diretores e administradores de nossa associação e de nossa fundação. Prezados e queridos companheiros, companheiras, domadoras, Leos e Castores. E todos os amigos e voluntários de LCI e LCIF. Com muito carinho, saúde e boas-vindas a todos os participantes da Semana LCIF, um dos maiores eventos de nossa fundação, para conhecimento geral e da grande iniciativa de atendimento voluntariado de nossos associados e clubes, que atendem globalmente em nossas múltiplas atividades de serviços. Impacto global de serviços comunitários e voluntários em todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar a noite mostrando ao mundo o que é a nossa fundação LCIF. Vamos agora reconhecer os companheiros, as companheiras que fizeram das doações e receberam a premiação de Lion Share. São doações pequenas, doações importantes, de 50, 100 e 200 dólares. Vamos nos aperfeiçoar, vamos doar, vamos aprender que a nossa fundação precisa, sim, da nossa doação. É importante que os companheiros, as companheiras, domadoras até, que queiram participar da necessidade de doar para a nossa fundação. é o reconhecimento que a LCIF dá a todo companheiro, a toda companheira e a todo voluntariado que queira participar da arrecadação de doações para a nossa fundação pelos projetos globais que fazemos durante o mundo. Precisamos dos doadores, é muito importante isso. Para tal, a gente lembra a todos que as doações são voluntárias e precisam ser efetuadas sempre, constantemente. De pouquinho em pouquinho, nós vamos construir um grande valor para que a nossa fundação atenda às necessidades do mundo. O PIN Lions Share reconhece qualquer doação, seja ela de 50, de 100 ou de 200 dólares. Estamos esperando, vamos contribuir, vamos fazer a doação voluntariamente. Agradecemos a todos os companheiros, todas as companheiras que voluntariamente fazem doações à nossa fundação LCF. Muito obrigado a todos os Lions Sharon. Obrigado, companheiros, companheiras. Vamos continuar doando. Muito obrigado. Cerimônia de doação de amigos Melvin Jones e Melvin Jones Progressivo. Convido o nosso PCC, Edivar Lago de Macedo, para fazer neste momento o anúncio da área C. Boa noite a todos. Com muita alegria que a fundação reconhece aqueles que contribuíram com mil ou um pouco mais de mil dólares. o título de companheiro de Melvin Jones e companheiro de Melvin Jones Progressivo é uma honraria que nossa LCF concede aos leões, aos amigos, aqueles que doaram mil dólares com um valor igual de forma progressiva. deste modo, dizemos que esta contribuição de cada leão, de cada companheira, de cada domadora e dos amigos é que estruturam a base financeira de nossa fundação e fazem com que nós possamos reconhecer o trabalho que cada um fez. assim nós reconhecemos, parabenizamos, agradecemos, incentivamos que continuem doando para a nossa fundação. Sendo possível, peço que passem os nomes que acompanham os dois. Vamos, então, engrandecer também as doações de Melvin Jones e Melvin Jones Progressivo da área D, que está incluído aqui no Brasil o Sudeste Brasileiro e o Sul, os distritos LC e LD. Da mesma forma, temos reconhecimento aos companheiros e companheiras e domadoras que fizeram a doação de mil dólares. Temos 5.215 colaboradores de amigos Melvin Jones e temos 335 amigos de Melvin Jones Progressivo. É com muita alegria que vemos que os companheiros, as companheiras contribuem, doam para que a nossa fundação consiga atender os projetos comunitários globalmente. estamos felizes porque o Brasil colabora muito com a doação de mil dólares a cada um deles por ter feito dentro dos nossos princípios, dentro de nossa técnica, para que os companheiros possam aumentar as contribuições à Lions Club Internacional Foundation. Muito obrigado, companheiros Melvin Jones. Muito obrigado, companheiros Melvin Jones Progressivo, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, porque a mulher Mulaios tem colaborado e prestigiado muito. Obrigado a todos. LCIF agradece. convido agora o nosso diretor Internacional Ramiro Vela, diretor passado, para presidir a cerimônia de doadores maiores e extraordinários. Com a palavra, o pastor Diretor Internacional Ramiro Vela. Muito obrigado, diretor Fabio. É muito gratificante poder participar esta tarde e fazer um reconhecimento aos líderes ou donadores maiores. Eles são que nos han comprometido com uma donação por escrito de 25 a 100 mil dólares. Por tanto, é muito reconhecimento para que tengamos este nível de donadores em Latinoamérica. Eles recebem uma nota de agradecimento especial dos líderes da campanha. Também estão convidados para inspirar aos futuros leões escrevendo mensagens de esperança para o resto das reuniões de Latinoamérica. Por tanto, em primeiro lugar, felicidades ao donador maior do PID, Fabio Almeida, Distrito LC3, Brasil. Muito felicidades por seu donativo, por seu compromisso. Também temos ao PDG, Cristian Colombo, do Distrito SD63, de Guadalupe. Felicidades, estimado amigo Cristian, por o compromisso que has tenido para com a fundação. Também temos ao diretor Nicolás Jara, Dr. Nicolás Jara Aureliana, do Distrito G1, de Ecuador. Felicidades também por seu compromisso de donação à LC7. De Brasil e também do Distrito LAC5, ao nosso passado diretor internacional, Fabio Oliveira, candidato para ser vicepresidente. Enhorabuena pelo compromisso de poner o exemplo para seguir adelante. Temos também a Paulo Penici, do Distrito LAC6, de Brasil. Muitas felicidades, Paulo, por essa aportação, por seu compromisso a nossa fundação fundamental para seguir adelante. Também agradecemos a Marlène Sartor, do Distrito LAC6, de Brasil. Muitas felicidades, Marlène, por contribuir a las causas nobles a través de nossa fundação. Também teremos com muito prazer de anunciar que o nosso diretor Ramiro Vela também é um dos grandes patrocinadores Distrito B3 do México. Colaborou muito e doou muito para a nossa fundação. Parabéns, diretor Vela. Muito obrigado, diretor Fabio. E para cerrar esta ronda de donadores maiores de Latinoamérica, apresento a vocês o agradecimento a a passada diretor internacional Rosane Teresinha de Anec, do Distrito LV5 de Brasil. Muitas felicidades, Rosane, por seu compromisso e aportação a nossa fundação. Muito obrigado por darme a oportunidade de participar nesta etapa do programa. Muito obrigado, diretor Ramiro, pela informação e pelo importante conhecimento de todos. Passamos agora a cerimônia de 100% clubes com o nosso diretor Nicola Jara, que falará sobre clubes 100%. Diretor Jara, por favor. Muito obrigado, amigo Fabio. Um saludo a todos os leones que estamos presentes esta tarde. Realmente, é muito importante reconocer a donação de todos os leones e esta programação de clubes 100 sobre 100 justamente é para que todos os leones do club donen por menos 100 dólares e os clubes que têm um promédio de 100 dólares de donação por cada leão obviamente se fazem acreedores a este reconocimento. É muito importante tener vocês estão vendo na pantalla os clubes que se han feito acreedores a este reconocimento do distrito LA1 do clube a vista Ayrton Rocha do LA3 Arcajo Salgado Filo Arcajo Talana e do distrito LA6 Abaita e do Altamira e temos que reconhecer também nos distritos LB1 Regente Feio Presidente Wenceslao Primavera Rosana Mundo Novo Distrito LB2 Goiania Bandirantes Berintza Distrito LC2 Uniedo Distrito LC4 Betim Distrito LC5 Boa Distrito LC8 Promisao Distrito LD1 Ponta Grossa Cruzeiro do Sul Distrito L2 Dos Hermanos Portal do Sierra Distrito LD6 Xandaya do Sul Baringa Cidade Cansao e Arapongas É importante decirles a todos de todos los leones que están aqui representantes de sus clubes que por favor si tienen interés en que su club también sea 100% pueden hacerlo a través del chat que tenemos aqui en nuestra reunión de esta tarde muchas gracias felicitaciones y que ojalá sigamos creciendo con los clubes 100% gracias fabio vamos convidar o nosso diretor fábio de almeida para falar para fazer a cerimônia de clubes modelos diretor fábio por favor a cerimonial de clubes modelo muitíssimo obrigado ao nosso líder diario ex-presidente do conselho fábio Oliveira companheiros companheiras diretores internacionais que nos acompanham nesta noite todos os dirigentes companheiros leos castores e todos nossos queridos amigos da nossa querida família leonística leoística e castorística este momento é um momento muito especial para todos nós que desde o início da nossa campanha 100 quando se estartou em 1º de julho 2018 o início de toda a estrutura formada e elaborada pela nossa grande fundação no intuito de poder arregimentar e enaltecer agradecer e salientar aos clubes modelos no aspecto doação para nossa campanha 100 quando nós falamos de um clube modelo claro que nós temos que entender que neste clube modelo nós encontramos líderes companheiros companheiras reuniões que fazem e aconteceram assim decidindo por fazer os seus clubes todos os associados doando para nossa campanha 100 e formando assim o seu clube como modelo e a exemplo queremos destacar no distrito múltiplo LA Aracaju Atalaia Abaitetuba Floriano Picos Altamira Santeneis Paragominas Tucuruí no distrito múltiplo LB Goiânia Bandeirantes Benicá e assim seguimos tendo outros clubes dentro do distrito múltiplo LC Lions Club de Guarulhos Lions Club São José dos Campos Sul do distrito múltiplo LD Arapongas São os companheiros desses valorosos clubes desses clubes que se absorveram se sensibilizaram e fizeram as suas próprias cotizações com o compromisso de estarem doando para a nossa fundação na sua integralidade de todos os associados Parabéns a cada um desses nossos companheiros a cada um desses nossos clubes e que esses clubes sirvam de uma referência de entusiasmo e de uma inspiração aos demais clubes que nós tenhamos dentro do nosso querido Brasil pois temos certeza absoluta que até o término da nossa campanha em 30 de junho de 2022 alcançaremos ainda mais clubes modelos dentro do nosso país muitíssimo obrigado parabéns a cada um deles e seguimos trabalhando para termos outros clubes modelos muito obrigado líder Fábio Oliveira bem companheiros agora vamos passar para um momento muito importante e muito colaborativo de todos os participantes desse seminário de LCF é o momento de nós abrimos o coração abrimos a nossa vontade de servir para com nossa fundação convido o nosso governador parte governador de distrito Paulo Rogério de Souza do distrito LC5 Brasil para que conduza a forma de leilão para obter os recursos para receber doações pelo chat pela mensagem e pelo telefone celular do Brasil que vai ficar na tela para que a gente possa ter doações e participações em donativos para a nossa fundação governador Paulo Rogério boa noite muito obrigado da sua presença é um orgulho muito grande estarmos juntos e vamos trabalhar em prol de nossa fundação com a palavra o governador Paulo Rogério de Souza muito obrigado meu líder meu PCC Fábio Oliveira Filho pelas suas palavras eu quero aqui começar agradecendo a oportunidade de todas as lideranças que hoje estão ilustrando ainda mais o nosso encontro gente este número de celular 011 984356827 já está funcionando 984356827 011 qualquer valor qualquer valor de doação para a LCIF você já conhece a nossa fundação você já sabe tudo que nós vamos trabalhar e é importante que você também participe como disse muito bem o nosso líder Fábio de Oliveira nós precisamos abrir o coração nesse momento e fazer a nossa doação mas além da doação nós temos também alguns brindes que foram ofertados por alguns governadores alguns ex-governadores algumas lideranças dentro do nosso Brasil e esses brindes serão agora leiloados Fábio eu não tenho condição de acompanhar no chat mas acho que Dora poderá acompanhar no chat para nós quem é que vai fazer os lances ok porque assim nós vamos também percorrendo toda a nossa atividade mas antes disso eu já estou sendo avisado aqui já estou sendo avisado que já temos doação já temos doação chegando a doação deixa eu ver aqui do Distrito Múltiplo L.A. do nosso querido PCC Luiz Carlos Feitosa o Distrito Múltiplo L.A. o nosso Distrito Múltiplo L.A. já abrindo as nossas o nosso período de doação obrigado PCC Luiz Carlos Feitosa do Lions Club Recife Parnamirim muito obrigado pela sua doação que já está chegando para a gente aqui muito bem companheiros companheiras domadoras meus amigos queridos vamos fazer as nossas voações hoje aproveitando o nosso trabalho junto a LCI vamos começar o nosso leilão então Fábio há condições adora fazer então o acompanhamento via chat existe aí o formulário de promessa que é o formulário que vocês estão vendo na tela já para ser repassado para o nosso pessoal todos vão receber mas eu queria agora apresentar para vocês este brinde isto é um cocar um legítimo cocar indígena penacho de penas coloridas confeccionada manualmente pelos índios do Xingu no Mato Grosso o mesmo está fixado em um quadro com moldura modelo e esse modelo bambu com forro desses autos gente qualquer um de nós vai querer ter um quadro uma relíquia como essa dentro da sua sala qualquer um de nós vai querer ter esse presente que foi doado pelo nosso querido amigo o PDG Eli Rodrigues do LB4 da cidade de Colíder no Mato Grosso obrigado meu PDG Eli Rodrigues pela sua colaboração vamos começar então o leilão olha eu já acho que esse colar colar aqui já começa com 20 dólares já começamos com 20 dólares e aqui eu quero acompanhamento como é que nós vamos fazer já esse leilão já temos 20 dólares aqui para iniciar o nosso leilão vamos minha gente quem está hoje querendo levar para casa este cocar um legítimo cocar indígena penacho de penas coloridas confeccionado manualmente pelos índios do Xingu vamos lá minha gente esse cocar 20 dólares já temos aqui a nossa primeira contribuição Doran entra na tela para nós por favor querida já nos acompanha pelo chat por favor como é que estamos no chat 20 dólares já temos não todavía ainda não temos mais nadie ainda não continua a doação com 20 dólares iniciais companheiros uma bela oportunidade de levarmos para casa uma lembrança excêntrica e natural dos índios do nossa região do Mato Grosso do Sul 20 dólares é o início dessa doação dona você com gentileza está verificando para a gente as as nossas ofertas e já estamos recebendo também algumas ofertas aqui pelo nosso pelo nosso whatsapp e eu relembro é esse número 011 98435 6827 98435 6827 você não precisa ligar para esse telefone você pode já imediatamente fazer a sua doação através do próprio whatsapp já temos mais uma doação chegando para a gente aqui no LA3 companheira Maria Salete do Lions Clube Aracaju companheira Maria Salete do Lions Clube Aracaju já está também fazendo uma doação muitíssimo obrigado pela sua doação minha querida companheira Maria Salete e já estamos recebendo mais doações também aqui no nosso celular atenção distrito LD3 distrito LD3 PCC Cláudio Rogério Mendes PCC Cláudio Rogério Mendes obrigado pela sua doação companheira PCC Cláudio Rogério Mendes já estamos aqui no nosso donativo companheira Doran querida Doran já temos já quanto para nosso trabalho vamos vamos olha vou deixar ainda mais um pouquinho para esperar para levar esse lindo cocar para casa recebemos aqui a informação também pelo celular já está chegando aqui a minha querida Paulinha Andrade já está passando a informação para a gente o nosso diretor nosso diretor Marciano está fazendo a doação de 50 dólares muitíssimo obrigado diretor Marciano já está aqui registrado a sua doação de 50 dólares feitas para este evento em LCIP já está também aqui marcado com a gente mais uma doação chegando a nossa querida companheira Maria do Carmo Forte e o nosso PCC Antônio Lázaro Forte já conseguiram fazer aqui a doação para a gente 800 dólares isso é o que falta para mais um progressivo segundo o que a Maria do Carmo já está avisando aqui 800 dólares e o forte o nosso querido Antônio Lázaro Forte PCC Lázaro Forte mais 100 dólares muito bem e o distrito LC3 vai doar 500 dólares veja já estamos progredindo 500 dólares numa ligação muito bem muito obrigado o PDG Ranieri do LA6 PDG Ranieri do LA6 está fazendo aqui o seu lance para este lindo cocar de pele de penas o cocar doado doado pelo nosso PDG Elir Rodrigues e o nosso querido PDG Ranieri do LA6 acabou de fazer um lance de 100 dólares para o cocar um lance de 100 dólares para este lindo cocar de penas tipicamente da região do Mato Grosso do Sul muitíssimo obrigado pela sua doação quem dá mais por isso já temos 100 dólares já foi feita aqui a doação de 100 dólares para o cocar vamos lá minha gente vamos fechar essa doação a companheira Eliane Barcone está fazendo aqui uma uma doação do Lions Club Recife Boa Viagem de 25 dólares do LA3 doação de 25 dólares da companheira Eliane Barcone do LA3 muito obrigado pela sua doação mas já temos 100 dólares pelo cocar 100 dólares pelo cocar feito aqui pelo nosso PDG Ranieri do LA6 e enquanto isso estamos recebendo também mais ligações chegando para a gente aqui Fábio não está fácil Fábio graças a Deus muita gente ligando e doando o nosso presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC companheiro Eduardo Jacó e a sua querida Liliane acabam de fazer uma doação de 100 dólares 100 dólares para o Eduardo Jacó e para a nossa querida Liliane doação que fizeram para o nosso evento de LC e temos aqui também mais um distrito o Distrito Múltiplo LC nosso querido Pedro Aurélio coordenador LC e F do Distrito Múltiplo LC querido Pedro Aurélio aqui do Distrito LC1 acaba de fazer também a sua doação para LCF gente é muita gente ligando mas o telefone o telefone não vai parar não viu você não precisa esperar o estimado paulo posso posso dizer o número de novo estão perguntando o número de novo está aqui está aqui 011 ao zap o zap zap do leão liga para gente faça manda sua mensagem pois não Paulo Rogério a diretoria do evento vai deixar esse telefone funcionando 24 horas durante toda essa semana para que a gente receba doações qualquer hora do dia portanto companheiros companheiras que quiserem fazer a doação podem fazer a qualquer hora do dia passem por mensagem de whatsapp dizendo o seu nome o seu clube o valor da doação é muito importante para a gente vamos ficar 24 horas no ar vamos fazer um grande um grande rodão para que nós tenhamos bastante quantidade bastante pessoas doando não nos importa o valor nos importa a doação o dar isso é importante para o companheiro para a companheira para a domadora vamos nos acostumar a doar seja quanto for nós não estamos preocupados com o valor nós queremos que todos façam a doação portanto companheiros amigos todos vamos doar nesta semana de LCF a nossa cultura da doação precisa crescer dentro do coração de cada um de nós precisamos despertar a cultura da doação nós precisamos de você agora de você doando para LCF nós precisamos fazer essa semana uma semana marcante para LCF nós precisamos dar um resultado realmente importante para esse trabalho das nossas lideranças dos nossos dirigentes por isso faça a sua doação esse telefone como bem disse o nosso líder Fábio Oliveira esse telefone estará à sua disposição independente do horário da nossa live ligue ou então mande a sua mensagem mande por WhatsApp não precisa nem gastar crédito mande pelo WhatsApp e faça sua doação para 011 984356827 o Zap Zap do Leão e já temos aqui mais doações chegando Fábio já temos aqui olha só o LA está dando de um coro na gente o LA está mostrando para que veio quatro companheiras que já doaram para LCF acabaram de doar companheira Iolanda Soares Silva do Lions Club de Maceió Jaqueira Sica 100 dólares a companheira Rosalina Gonçalves do Lions Club de Maceió Jatiuca 25 dólares a companheira Flora Marta do Nascimento do Lions Club de Maceió Jatiuca também 25 dólares e a companheira Marisa Teobaldo de Macedo do Lions Club de Recife Parnamirim 25 dólares apesar que a companheira Marisa também juntamente com o nosso querido Edivar que é o nosso líder também do LCF também está fazendo uma doação de 500 dólares 500 dólares para o nosso querido LCF através de Edivar e eu estou recebendo aqui olha quietinho 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 o nosso líder Fábio de Oliveira filho está acabando de fazer sua doação também de 500 dólares 500 dólares obrigado obrigado Fábio de Oliveira filho obrigado Edivar obrigado a todos que estão doando vamos falar do Cocar tem mais algum algum lance Dora mais algum lance para o Cocar em nome em nome de Lions Clube de Passo Fundo Centro de LD7 100 dólares 100 dólares 100 dólares muito bem ainda estamos aqui mas nós temos a nossa situação aqui do nosso do nosso querido companheiro Ranieri que também já doou 100 dólares 100 dólares nós já temos queremos um pouquinho mais a gente quer um pouquinho mais um pouquinho mais 100 dólares nós já temos pelo Cocar vamos conseguir um pouquinho mais pelo Cocar para tirar do Ranieri lá do LA nós vamos levar para outro lugar se for o caso mas já temos um pouquinho mais vamos lá minha gente continuamos e não se esqueça sempre use esse número ligue para 011 98435 6827 é o zap zap do leão ligue para a gente mande sua mensagem entre em contato faça sua doação não espere a live faça sua doação acontecer é assim que nós vamos garantir que o nosso LCF possa sobreviver e ajudar cada vez mais pessoas e aí Doran quanto já temos para o nosso Cocar hoje vamos lá já aumentou o valor Doran 120 dólares de quem? de Ranieri Ranieri já aumentou para o Ranieri quer levar mesmo esse Cocar para casa o coordenador de LCF é o coordenador de LCF do nosso LA6 nosso querido Ranieri PDG Ranieri quer levar o Cocar para casa mesmo então dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três levou para casa esse Cocar nós vamos fazer chegar a sua mão Ranieri pelos 120 dólares que você está fazendo a doação para a gente certo Doran querido Anieri Doran faça a gentileza de anotar tudo por favor e o nosso querido Ranieri vai receber em sua casa esse Cocar muito bem embalado muito bem arrumado e eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui ao nosso nosso PDG nosso PDG Eli Rodrigues nosso PDG Eli Rodrigues que fez a doação desse Cocar de penacho de penas coloridas confeccionada manualmente pelos índios do Xingu no Mato Grosso isso está fixado num quadro com moldura de bambu com forro de sisal muito obrigado Eli Rodrigues por essa doação que fez com que nós tivéssemos uma arrecadação hoje só nessa doação de 120 dólares para a LCAF obrigado Ranieri por ter cobrado pois não Mary também quero saber se posso fazer a donação em nome do clube claro que sim claro que sim por favor bem-vindo donações também a clube em seu nome em nome do seu clube faça doação o importante é doar o importante é trazermos doações para a LCAF espera aí está chegando mais doação aqui tem mais doação tem muito número tocando aqui olha aqui o LA5 o companheiro Mário Cipriano de Araújo do Lions Club Natal Ponta Negra Mário Cipriano de Araújo nosso companheiro Leão acaba de fazer também a sua doação de seis dólares muitíssimo obrigado Mário Cipriano o meu querido governador do L é ele mesmo Paulinha é ele mesmo é o chefe grande abraço ao meu querido governador do distrito LC1 nosso querido governador chefe que acaba de fazer a doação cem dólares também muito obrigado por sua atenção meu querido governador do distrito LC1 estamos aqui olha aqui até no meu particular está chegando ligação aqui de quem que é essa daqui fala meu amigo grande Bitar PDG Marco Antônio do LC4 LC4 PDG Marco Antônio quanto Bitar mil dólares mil dólares do nosso querido Marco Antônio do PDG Marco Antônio lá do LC4 obrigado Bitar beijo pra você ah é verdade ó Bitar já está aproveitando e já está passando também 300 dólares do Bitar 300 dólares do nosso querido PCC Bitar Antônio Carlos Bitar e mais mil dólares de um companheiro companheiro como é o nome dele pra gente anotar aqui Marco Antônio do LC4 obrigado Bitar um beijo pra vocês obrigado Marco Antônio também me estão perguntando se fez uma donação como será a compra você pode decidir como quer ser cobrada por llenar o formulário de compromisso que está na caixa de perguntas e na caixa de chat e na caixa de handouts muito bem obrigado pela informação nossa querida Mary dora gente a minha querida Jaqueline do LC4 vamos lá Jaqueline entrou aí alguma coisa dora fala pra nós sim outros 100 dólares de LC3 mais 50 dólares mais 50 dólares da Maria Angela obrigado Maria Angela muito obrigado pela sua doação obrigado pelo carinho e está chegando mais doações aqui o nosso querido Eli Rodrigues que acabou de fazer a doação do COCAR pra que possa que possa ser rifado leiloado e aqui ele já recebeu ó gente o nosso querido coordenador Eli Rodrigues coordenador do Instituto Múltiplo LB fazendo a doação também aqui de 300 dólares muito obrigado Eli muitíssimo obrigado além do COCAR que ele ofereceu ainda fez a doação de mais 300 dólares pra gente obrigado Eli um grande beijo pra você pra todo mundo aí da nossa querida cidade e nós estamos daqui gente não para o telefone não tá parando ô Fábio coração grande ó o telefone não tá parando 984356827 é só ligar e fazer a sua doação o Edivar tá me cobrando Edivar acabei de ler as doações aqui da Yolanda Soares Silva da Rosalina Gonçalves da Flora Marta do Nascimento e da Marisa Teobaldo do Nascendo e também sua acabei de fazer aqui a leitura das doações né a companheira Marilene do Distrito LD3 20 dólares do LC Canoas Centro acabou de fazer a doação pra gente de 20 dólares companheira Marilene do Distrito LD3 e temos aqui ah claro tem o nosso querido Adalto do Lions Club Suzano tá fazendo uma lance pro leilão chegou um pouco atrasado mas já que é isso vamos começar um outro leilão aqui vamos vamos começar um outro leilão temos tempo Dora temos tempo de mais um leilão vamos avisar Paulo Rogério vamos avisar que todas as doações e todos os lances de leilões aquele que for o vencedor vai para a conta de cada um de nós em LCIF todas as doações são contabilizadas em nome de quem doa ou de quem ganha o lance portanto qualquer doação é nominal àquele que doou ou àquele que deu o lance nos leilões de peças ficou claro? ninguém perde crédito nenhum aqui tudo vai para a conta de cada um correto? estamos todos avisados que vale a pena doar dá tempo para mais um leilão ou vamos deixar para amanhã? dá sim companheiro Rogério pode fazer mais um leilão então agora eu vou leiloar eu vou leiloar deixa eu ver o que eu vou leiloar aqui ó para começar o lance do nosso querido companheiro Adalto ele já entrou com o lance do cocar mas infelizmente o cocar chegou já foi vendido então ó este lindo prato de cerâmica da artista plástica Zete Mota de Recife ó gente esse prato de cerâmica aqui vale abrir com 20 dólares né? vamos abrir com 20 dólares esse prato de cerâmica que é uma peça de arte uma peça de arte e que foi feita pela artista plástica Zete Mota lá do Recife da terra do nosso querido Adivar Macedo vale a partir de 20 dólares né? quem dá mais por essa peça cerâmica esse prato em cerâmica da artista plástica Zete Mota eu já vou começar com esses 20 dólares eu entro com esses 30 dólares eu vou dar 30 dólares desse prato quem vai dar mais em cima desse prato aqui esse prato vai ser meu 30 dólares quem vai dar mais vamos lá minha gente já temos aqui mais alguns algumas doações chegando e distrito LD6 o distrito LD6 companheiro Paulo Hermínio Penache já fez uma grande doação fazendo aqui essa doação também para o nosso LCIF e também o nosso distrito LC cadê aquele do LC ah tá aqui ó o LC8 a companheira PCC Janete Conesca também fazendo a sua doação para LCIF muitíssimo obrigado meus queridos doadores para LCIF a nossa semana de LCIF só tá começando ainda vamos ter mais leilões em cima disso né? chegou algum algum lance aí Mary para o prato nós temos mais compromissos um de Lions Clube Lagoa Vermelha de 100 dólares outro de gobernador do distrito Cida Miguel e Trisson de LC2 com 100 dólares donação de Lions Clube de São Bento distrito LC5 25 dólares em nome do passado presidente internacional Soliva e 50 dólares por parte do passado governador António Jiménez Benevides do LDA4 Perfeitamente muito obrigado a todos os doadores em especial aos nossos queridos clubes que estão também doando nesse momento Elaine Mazarin 100 dólares do distrito LC8 Dracena Cinquentenário já acabou de fazer a doação de mais 100 dólares a nossa querida Elaine Mazarin do distrito LD6 acabou de chegar aqui pelo nosso WhatsApp o DG Ari Stroker deve ser isso o DG Ari do distrito LD6 acabou de fazer a doação de 50 dólares e o companheiro Manuel António o nosso querido companheiro Manuel do Lions Club Taubaté aqui do distrito LC5 acabou de fazer uma doação também de 50 dólares obrigado Manuel grande abraço para você como é que estão aí os lances para os pratos hein lance para os pratos essa linda peça cerâmica confeccionada pela artista plástica Zete Mota do Recife olha gente já tem 30 dólares já está 30 dólares para quanto mais nós vamos enquanto isso ADG Cacilda Risque de ADG Cacilda Risque Capanema do LD5 100 dólares LD5 100 dólares fazendo também parte desse e engrossando o nosso itinerário de doações nesta noite nesta segunda noite do nossas doações para LCAF aqui nós temos o companheiro está chegando aqui nosso querido príncipe o príncipe o PDG Edson Francis um grande abraço ao meu querido PDG Edson Francis do Lions Club Itaperuna centenário do LC11 um grande abraço a você meu querido amigo 100 dólares acabou de fazer a doação de 100 dólares Fábio telefone não para de tocar Fábio não para de tocar e não para de chegar as doações aqui graças a Deus estamos fazendo bonito até no meu celular estou recebendo doações a governadora do LC2 acaba de doar 100 dólares companheira Cida Melen a nossa querida Mary Doran já passou aqui também a informação a companheira Cida Melen cuidado porque senão ela vai ficar pagando 200 dólares aí ela vai valer no zap zap do leão o PCC GOB do LD7 PCC GOB do LD7 obrigado pela sua audiência no Lions Club Carazinho Glória 50 dólares 50 dólares o PCC GOB do LD7 Lions Club Carazinho Glória como é que nós estamos aí com relação ao nosso prato prato de cerâmica como é que está aí teve mais algum lance para o nosso prato Dora não pero o PCC Cláudio Maestra Rigo quer saber se já chegou sua donação de 100 dólares Flávio Rigo quanto foi? 100 100 dólares muito obrigado ao Rigo por todo esse nosso trabalho que está sendo feito também pela sua audiência nossa atividade o meu querido companheiro Maurício Francisco do LC2 PDG Maurício junto com a nossa querida Verinha PDG Maurício nosso coordenador LCAF aí do distrito LC2 também fez a sua doação de 100 dólares grande abraço meu querido PDG Maurício acabou de fazer a doação aqui pra gente de 100 dólares vamos lá como é que está essa doação aqui vamos lá a companheira Angela Giuliani do LC3 20 dólares 20 dólares esse já li também muito obrigado e aí como é que está a nossa doação Adalto ou Adalto quanto é que você quer 40 dólares 40 dólares 40 dólares pelo prato já 40 dólares tá 40 dólares gente daqui a pouco eu vou ter que fechar esse leilão 40 dólares pelo prato vamos lá minha gente vamos fazer mais doação está chegando mais doação aqui doação de 100 dólares Irineu Valdir do Santos coordenador do LCIF do LD5 Lions Club Balneário Camboriú Barra Sul acabou aqui de fazer doação de 100 dólares Irineu Valdir do Santos obrigado Irineu Valdir 50 dólares para o prato quanto 50 50 dólares para o prato 50 dólares vamos fazer vamos fechar aqui Fábio como é que está o nosso tempo Fábio Oliveira mais 10 minutos mais 10 minutos então vamos esperar mais um pouquinho para a gente fechar isso aqui para a gente já ver como é que vai ficar leilão do prato hein o leilão do prato já está em 50 dólares é isso Doran 50 dólares distrito LD4 Janete companheira Janete Flores Shopping distrito LD4 acabou de fazer para a gente também uma doação 100 dólares obrigado minha querida Janete e também do LD2 companheiro Eloy Mauri Max companheiro Eloy Mauri Max do distrito LD2 Zap Zap do Leão acabou também de fazer a sua doação de 100 dólares muitíssimo obrigado pela doação que mais nós temos por aí Doran já recebemos mais doação para o prato só de 50 dólares 50 dólares dole uma dole duas dole três vendido por 50 dólares este lindo prato em cerâmica da artista plástica Zé Mota de Recife já valia começou com 20 dólares foi vendido 50 para quem foi Doran por favor Rinelli quem? Rinelli muito obrigado por essa doação que este prato vai chegar na sua casa sem nenhuma despesa e você vai receber plenamente satisfeita você vai ficar plenamente satisfeito com mais essa oportunidade de doar para a LCAP gente mais uma doação chegando aqui para a gente do LA5 companheiro Mário Cipriano de Araújo companheiro Mário Cipriano de Araújo do LC5 do Lions Club Natal Ponte Negra fez a doação de mais 100 dólares para a gente aqui já estava Aurelita Mirales de Lemos do distrito LA2 a PDG Aurelita Mirales de Lemos do Lions Club Salvador Periperi Periperi deve ser isso aqui Periperi PDG Aurelita Mirales de Lemos do distrito LA2 acabou também de fazer mais uma doação para a gente de 100 dólares o nosso querido Maurício Francisco do LC2 Moções além dos 100 dólares que ele doou está doando também mais 50 dólares 150 dólares de doação do nosso querido Maurício do LC2 aí o nosso quem está chamando a gente aqui está muita gente aqui para a gente tendendo o telefone nesse momento gente muita gente está tendendo o telefone agora Fábio alguma doação aí para você ou não não parou aqui aqui parou ok então aqui ó no São Bento Sapucaí eu já avisei 25 dólares no Lions Club São Bento Sapucaí e o companheiro e o companheiro Duarte do Distrito LC4 companheiro Duarte Distrito LC4 100 dólares acabou de fazer a doação de 100 dólares obrigado Duarte muitíssimo obrigado vamos fechar aqui como é que é tem muitos ainda a nossa IPDG Vera de Sinop a Vera de Sinop lá de IPDG do Distrito LC1 acabou de fazer uma doação também de 20 dólares tenta doação vamos fechar o prato vamos vamos fechar o prato já fechou o prato então não tem mais essa doação aqui não esse deilão já foi do prato Fábio vamos encerrando por aqui tem mais aqui muitas olha só Lions Clube Bauru Estoril LC8 a Selma Issa Gandara Vieira 25 dólares Lions Clube Bauru Estoril LC8 Selma Issa Gandara Vieira 25 dólares estamos aqui tem mais uma doação chegando aqui pra mim é do Distrito LD8 Distrito LD8 companheiro João Carlos Borba Medeiros companheiro João Carlos Borba Medeiros Distrito LD8 muitíssimo obrigado pela sua doação 100 dólares o nosso João Carlos Borba Medeiros do Distrito LD8 muitíssimo obrigado vamos encerrando Paulo Rogério e avisando a todos que nos próximos dois dias continuaremos com as doações e com o leilão é importante que todos participem nos próximos dias e vamos dividir com os próximos dois dias quarta e quinta-feira também haverá leilões tanto de doações como de peças temos também amanhã algumas peças do nosso pasto-presidente Augustinho Soliva no seu memorial que a família através da Érica Soliva estará nos doando algumas peças então amanhã eu convido a todos a participarem dos nossos leilões e da doação é muito importante essa conscientização acredito Paulo Rogério muito obrigado pelo seu trabalho acredito que nós teremos muito sucesso nos próximos dias o último que eu recebi sim Altamira do LA6 tem que pedir desculpa desculpe desculpe minha gente tem muitas doações que não foram anunciadas aqui desculpe Fábio de Oliveira desculpe Dora muitas doações que foram chegando chegando o zap zap do leão está congestionado nós não anunciamos muitas doações mas depois disso prometo nós vamos fazer um anúncio de todas as pessoas que doaram só para encerrar hoje do LC Altamira distrito LA6 Fábio Oliveira João Vieira Melo Neto João Vieira Melo Neto acabou de doar 200 dólares 200 dólares beleza parabéns do LC Altamira obrigado obrigado pela oportunidade de servir-los nesta noite um grande abraço e até amanhã e continue mandando seu whatsapp para o zap do leão o zap do leão está aqui continue mandando sua mensagem boa noite obrigado obrigado Paulo Rogério um beijo na Paulinha obrigado da nossa secretária escondidinha porque ela está ajudando bastante na relação nós prometemos a todos que amanhã o companheiro Paulo Rogério fará o anúncio de todas as doações e mostrará o valor ao final da noite e faremos mais recepção de doações e teremos mais leilões amanhã quero aqui agradecer a todos a todos os dirigentes a todos os companheiros domadoras que participaram dessa noite inesquecível memorável onde nós estamos mostrando ao mundo o que é a nossa fundação Lions Club Internacional Fundejo a todos boa noite muito obrigado eu anuncio agora para encerrar a noite a palavra do nosso diretor Nicola Jara que fará inclusive o convite para amanhã diretor Jara a palavra é sua palavra do diretor Jara me parece que está mudo sin poder salir talvez damos a oportunidade a oportunidade passar o diretor Fábio de Almeida que se pode abrir que se pode abrir seu micrófono e darnos as últimas palavras muito obrigada muito obrigada muitíssimo obrigado ao nosso líder líder da nossa área ao nosso companheiro ex-presidente de Conselho Fábio Oliveira Filho ao nosso ex-governador Paulo Rogério por conduzir em esse momento tão agradável de companheirismo de felicitações e sobretudo trazendo a nossa grande doação para a nossa fundação muitíssimo obrigado a cada um de vocês doadores que tiveram a sensibilidade de fazerem com que neste momento pudéssemos ter doações de cada um de vocês sendo recepcionadas sendo recepcionadas por cada um de vocês neste momento tão importante para a nossa querida fundação muitíssimo obrigado sensivelmente a cada um dos nossos Clions Clubes presentes dentro do nosso querido Brasil que neste momento se sensibiliza a fazer com que seus clubes seus associados possam estar colaborando mais do que nunca dentro da nossa campanha CEM muitíssimo obrigado a todos os integrantes que nesta noite puderam participar conosco neste momento de reflexão neste momento de absorção de novas informações de aprimoramento e enriquecimento dos nossos valores e dos nossos conhecimentos muitíssimo obrigado a nossa especialista Dora que mais uma vez conosco esteve nos assistindo e a cada um de vocês quero convidá-los nossos companheiros Leões companheiros Leos companheiros Castores e toda a nossa família leonística inclusive até seus amigos que não fazem parte do nosso movimento de Lions Club também convide-os a participarem a partir de amanhã das nossas próximas sessões que teremos atrações extremamente interessantes extremamente aprimoráveis dentro de todo o nosso conhecimento e dentro de toda a nossa organização convido a todos que participem conosco a partir de amanhã e até na sexta-feira sempre às sete horas da noite horário de Brasília muitíssimo obrigado não sei se eu vejo o nosso ex-diretor Nicolás Jara se está me vendo e se está me ouvindo e se agora puder fazer o cierre da noite diretor Jara por favor a palavra é tua graças a diretor Fabio ao terminar este dia que ha sido muito provechoso para todos um dia de emoções um dia de reconhecimento a todos os clubes a todos os leones acho que nos vamos com o coração realmente de deseos de participar com a nossa fundação e de apoiar a nossa fundação e nos esperamos o dia de amanhã tendremos novas sorpresas tendremos novas actividades cada dia é diferente e realmente agradecindoles a presença de todos vocês esperamos a todos e ojalá vocês podam também transmitir ao resto de leones que também ingresen no dia de amanhã para continuar esta la grande fundação apoiamos a la fundação e a través da fundação nós vamos poder apoiar a mais gente que hoje mais que nunca necessita de nós um abraço